O agro está transformando vidas em todo o Brasil, como a vida do Dersir. Passei até coisas que eu nunca tive na vida. Eu tenho chuveira elétrica, eu tenho ar-condicionado. E por trás de todas essas transformações está o Sistema CNA-SENAR. São 27 federações, 2 mil sindicatos rurais, cursos presenciais e EAD. E mais de 18 mil profissionais, transformando a vida de famílias, de regiões e de todo o país. Sistema CNA-SENAR. Do pequeno ao grande, do campo pra você. Obrigado.